Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje estarei compartilhando com você o LP Os Jovens Crentes, na voz de Paulo e Vilmar. O título do LP é 2.000 anos vem chegando. LP do ano de 1982. Este que irá aparecer aí na tela. Este aí. Então vamos ouvir os louvores de Paulo e Vilmar. Até mais. Deus abençoe. 2.000 anos vem chegando. Já é hora de lembrar que Jesus esteve aqui. Ele prometeu voltar. Quando alguém bater a porta, trate sempre com carinho. Pode ser o salvador que já vem pelo caminho. Abra, irmão, a casa e o coração. Faça sempre o bem. Nascer o amor que Jesus plantou. Se prepara, irmão, a casa e o coração. Se prepara enquanto é tempo. Não jogue a esperança fora. Cristo virá de repente. Pode estar chegando agora. Se levante agora mesmo. Que apanhe a sua cruz. Abra portas e gemelas. Para esperar Jesus. Abra, irmão, a casa e o coração. Abre, irmão, a casa e o coração. Faça sempre o bem. Sem olhar a quem. Vixe, irmão, a casa e o coração. Faça sempre o bem. Vixe, irmão, no seu coração. Nascer o amor que Jesus plantou. Eu sou o teu canário, meu senhor. E canto alegremente em teu louvor. Um canto só de paz e de amor. Que a natureza santa me ensinou. Minha alma se alegra em cantar. Por isso eu canto sempre a louvar. Louvar o meu supremo criador. Pois eu sou teu canário cantador. Eu sou teu canário, meu senhor. E canto alegremente em teu louvor. Um canto só de paz e de amor. Que a natureza santa me ensinou. Um canto só de paz e de amor. Que a natureza santa me ensinou. E a natureza santa me ensinou. Minha alma se alegra em cantar. Por isso eu canto sempre a louvar. Louvar o meu supremo criador. Pois eu sou teu canário cantador. Eu sou teu canário, meu senhor. E canto alegremente em teu louvor. Um canto só de paz e de amor. Que a natureza santa me ensinou. Um canto só de paz e de amor. Que a natureza santa me ensinou. E aí jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe sim. E aí jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe. E aí jovem, abra os seus olhos. É hora de acordar. Olhe para Deus, se quiser encontrar. A paz que você vive a procurar. É, somente Ele tem para te dar. Ei jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe sim. E aí jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe. E aí jovem, abra os seus olhos. Procure enxergar. Vê quanta alegria Deus tem para te dar. A paz, mas não fique aí a esperar. Não fique não. Deixa essa tristeza e vem buscar. Ei jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe sim. Ei jovem, não seja triste. Creia em Deus, pois Ele existe. Ah, é jovem. Debaixo da chuva, do sol e do vento. Eu quero levar o teu mandamento. Falando do amor, da glória e da luz. Que só se encontra em ti, ó Jesus. Eu quero subir a montanha e gritar para o mundo ouvir. A santa mensagem que o Senhor um dia deixou para o mundo aprender e seguir. Eu quero passar por todos os lugares onde haja gente. Cantando e falando o Santo Evangelho. Lutando para ver nosso mundo mais crente. Mas não vou sozinho, Senhor. Pois sozinho sei que nada sou. Mas venha comigo, Senhor. Pois contigo seguido eu sou. Eu quero subir a montanha e gritar para o mundo ouvir. A santa mensagem que o Senhor um dia deixou para o mundo aprender e seguir. Eu quero passar por todos os lugares onde haja gente. Cantando e falando do Santo Evangelho. Lutando para ver nosso mundo mais crente. Mas não vou sozinho, Senhor. Pois sozinho sei que nada sou. Vaz venha comigo, Senhor. Pois contigo sei que tudo eu sou. Senhor, tu não me veste a luz para o olhar. Pai ,喔, oh, oh Mas oh, oh, oh Mas oh meu Pai Celeste, oh, oh Oh, oh, oh Minha alma pode enxergar . E so feliz, meu Deus assim, pois seu poder é luz pra mim. E sou feliz, meu Deus assim, pois Teu poder é luz pra mim. É luz pra mim, a beleza do mundo, eu não posso olhar, mas Teu poder profundo, minha alma vive a contemplar. E sou feliz, meu Deus assim, pois Teu poder é luz pra mim, é luz pra mim. E sou feliz, meu Deus assim, pois Teu poder é luz pra mim. E sou feliz, meu Deus assim, pois Teu poder é luz pra mim. Disse o Senhor, invoca-me no dia da angústia, eu Te livrarei e Tu me glorificarás. E ainda que esteja cego, me verás. Eu me encontro em um beco sem saída, todas as portas se fecharam para mim. Não acredito em mais nada nesta vida, se Deus existe também se esqueceu de mim. Eu me encontro a um passo do abismo, o meu problema não tem mesmo solução. Estou a ponto de perder todo juízo, pois não suporto mais viver nesta aflição. Sou mensageiro de Jesus o Salvador, e vou levando a sua santa mensagem Ao coração de todo pobre pecador, que se naufraga com o peso da bagagem. Jesus um dia disse a todos os perdidos, Vindia-me humildemente como sou, Todos os que estás cansados e oprimidos, E eu vos aliviarei de toda dor. Não foste Tu que escolheste a mim, mas eu escolhi a Ti. De onde vem esta mensagem tão bonita, Que se infiltra dentro do meu coração? A minha alma não se encontra mais aflita, Já recebi de Cristo a libertação. Pastor amigo e espera vou contigo, Quero falar também de Cristo o Salvador, Pois Ele agora estará sempre comigo, Abrindo as portas que o tentador fechou. Vamos então continuar esta viagem, Levando o Santo Evangelho de Jesus, Ao coração daquele que está na margem, Do eterno abismo por não conhecer a luz. Jesus um dia disse eu sou a luz do mundo, E quem me segue não caminhará em trevas, Nem estará desamparado neste mundo, Mas ganhará a santa luz da vida eterna. Somos mensageiros de Deus, Levando mensagens de amor, Somos mensageiros de Deus, Guiados pelo Salvador, Guiados pelo Salvador, Por isso marchamos sem festa, sem fim, Alegres, contentes, cantando assim. Somos jovens crentes em Deus, Amamos um Cristo real, Um Cristo de amor e poder, Que leva ao país divinal, País eterno do amor, Onde mora o Senhor, Nosso Pai Celestial. País eterno do amor, Onde mora o Senhor, Nosso Pai Celestial. Seguimos sorrindo e cantando, Em rumo ao Santo País, O Cristo que vai nos levando, É um Cristo alegre e feliz, Por isso marchamos em festa, sem fim, Alegres, contentes, cantando assim. Somos jovens crentes em Deus, Amamos um Cristo real, Um Cristo de amor e poder, E leva ao país divinal, País eterno do amor, Onde mora o Senhor, Nosso Pai Celestial. País eterno do amor, Onde mora o Senhor, Nosso Pai Celestial. País eterno do amor, Onde mora o Senhor, Onde mora o Senhor, Nosso Pai Celestial. Meu amigo Jesus Cristo, Hoje o chama, Através de toda comunicação, Sua voz se faz ouvir a cada instante, Através do raio e da televisão, Através de um amigo no trabalho, Através de um colega na escola, Através de um parente que o visita, Através de um vizinho onde mora, Jesus Cristo, Hoje chama o Seu nome sem cessar, Mas você se faz discurso, E se nega a escutar, Sem saber que a voz se o chama, Vai bem cedo se calar, Quando será luz o tarde, Pois ninguém o salvará. Mas amigo ainda é tempo de ouvir, E aceitar a sua lei no coração, Porque Ele ainda chama por você, Para dar a sua eterna salvação, Através de uma igreja que o convida, Através de uma garota que o ama tanto, Através de um velhinho que o aconselha, Através dessa canção que agora eu canto, Jesus Cristo ainda chama o Seu nome sem cessar, Meu amigo não demore a sua vida lhe entregar, Abra logo o coração e deixe o salva sorrentar, Pois a noite se aproxima e neva o venta dormirá, Jesus Cristo ainda chama o Seu nome sem cessar, Seu amigo não demore a sua vida lhe entregar, Abra logo o coração e deixe o salva sorrentar, Pois a noite se aproxima e neva o venta dormirá, Jesus Cristo ainda chama o Seu nome sem cessar, Eu hoje acordei ouvindo o canto de um passarinho, Que parecia me dizer, Acorde e venha ver, Jesus nasceu pra mim, Abri depressa a janela, E ouvindo aquele passarinho, Senti uma alegria imensa, Era a presença de Jesus em mim, Foi tão grande a felicidade, Que nasceu em mim naquela hora, E nem pude conter a vontade, De gritar tenho Jesus agora, E cantei para o mundo ouvir, Como fez aquele passarinho, Nesta linda manhã de final, Vem vencer o mal, Jesus nasceu pra mim, Foi tão grande a felicidade, Que nasceu em mim naquela hora, E nem pude conter a vontade, De gritar tenho Jesus agora, E cantei para o mundo ouvir, Como fez aquele passarinho, Nesta linda manhã de final, Vem vencer o mal, Jesus nasceu pra mim, E cantei para o mundo ouvir, Como fez aquele passarinho, Nesta linda manhã de final, Vem vencer o mal, Jesus nasceu pra mim, E cantei para o mundo ouvir, Ele é o verde do campo, Ele é o azul do céu, Ele é o aroma da rosa, Ele é o gosto do mel, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso irmão, Ele é o amor, Que existe em cada coração, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso irmão, Ele é o amor, Que existe em cada coração, Ele é a chuva que molha, Ele é o sol que aquece, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso irmão, Ele é o amor, Que existe em cada coração, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso irmão, Ele é o amor, Ele é o amor que existe em cada coração Ele é o caminho do céu Ele é a verdade de tudo Ele é a vida eterna Ele é a esperança do mundo Ele é o nosso rei Ele é o nosso irmão Ele é o amor que existe em cada coração Ele é o nosso rei Ele é o nosso irmão Ele é o amor que existe em cada coração Ele é Jesus O Filho de Deus Que morreu na cruz Pelos nossos erros Se existe em tua vida Algum mal que te devora Em nome de Jesus Cristo Mando esse mal embora O poder do inimigo Não resiste ao de Jesus Eis que as trevas vão embora Quando chega a sua luz Eis que as trevas vão embora Quando chega a sua luz Glória, glória, aleluia Ao supremo salvador Glória, glória, aleluia Porque ele me salvou Glória, glória, aleluia Ele é sempre a se cantar Glória, glória, aleluia Para o rei Jesus Eis que as trevas já se foram Pois chegou a luz da glória Jesus Cristo te salvou Tu estás salvo agora Com um sorriso no rosto Faz amor no coração Vem comigo agradecer Cantando a Cristo esta canção Vem comigo agradecer Cantando a Cristo esta canção Glória, glória, aleluia Ao supremo salvador Glória, glória, aleluia Porque ele me salvou Glória, glória, aleluia Ele é sempre a se cantar Glória, glória, aleluia Para o rei Jesus louvar Glória, glória, aleluia Ao supremo salvador Glória, glória, aleluia Porque ele me salvou Glória, glória, aleluia Ele é sempre a se cantar Glória, glória, aleluia Para o rei Jesus louvar Glória, glória, aleluia Ao supremo salvador Glória, glória, aleluia Hoje é fim de ano Eu estou feliz Canto com quem amo A canção que diz Vamos dar as mãos E agradecer E agradecer Pelo ano velho E já vai morrer E já vai morrer Obrigado Deus Por mais este ano De alegria e paz Estou terminando Obrigado mesmo Por cada instante Este ano velho Ano triunfante Ano triunfante Ano triunfante E agradecer pelo ano novo, que já vai nascer, que já vai nascer, obrigado Deus. Vem do ano novo, cheio de amor, e vem pro teu povo, obrigado mesmo, por mais essa glória, de entrarmos no ano, certo da vitória. Hoje é fim de ano, eu estou feliz, canto com quem amo, da canção que diz, Vamos dar as mãos e agradecer Pelo ano novo que já vai nascer